Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria recebê-los de novo, no primeiro ciclo de debates e arquivos de história. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos começar hoje a nossa última atividade desse ciclo de debates, que tem sido extremamente rico e muito feliz nessas semanas que nós pudemos desenvolver a atividade. Antes de apresentar o professor Arthur Curvelo, eu quero dar aí algumas notícias, fazer aí algumas informações para vocês. Como vocês sabem, o nosso ciclo se encerrou. Nós tivemos aí um interregno para o professor Arthur poder se organizar, para poder estar presente com a gente. Então, aqueles que se inscreveram no ciclo, fizeram suas inscrições no site, todos os certificados já estão disponíveis. Podem entrar lá pelo perfil e baixar os seus certificados. Não deixem de fazer isso, porque o site, ele mantém lá os certificados por três meses, depois eles cobram. Então, para não acontecer aí de ninguém ficar sem seu certificado, façam o download o mais rápido possível. Ainda hoje, eu vou colocar um formulário de presença no chat, mais para frente, depois da palestra do Arthur. Aí vocês, por favor, respondam tal formulário para a gente marcar aí a presença de todos vocês. Então, pessoal, esses dias realmente têm sido muito bons, a gente tem aprendido bastante nesse ciclo de debates, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje é muito especial para nós, porque o Arthur é um filho da UFAO, né? É o nosso querido, fez a graduação na UFAO. Eu acho que é da primeira geração, né? Do pessoal do GEAC, dos alunos do professor Felipe Caetano, que são aí uma referência para a gente nos estudos coloniais. Então, a gente está muito feliz, viu, Arthur, por sua presença. Agradecemos demais a sua presença. Eu vou fazer uma apresentação formal do Arthur, do seu currículo. O Arthur Almeida Santos de Carvalho Curvelo é doutor em História pelo Programa Interuniversitário de Doutoramento em História, com vínculo ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde defendeu a tese governar Pernambuco e as capetanias anexas, o perfil social, a comunicação política e as jurisdições dos governadores da Capitania de Pernambuco, cerca de 1654 a cerca de 1756. Também é mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, onde defendeu a dissertação à Câmara Municipal de Alagoas do Sul, governança e poderes locais do sul de Pernambuco, cerca de 1654 a cerca de 1754. Como eu falei, é bacharel em História pela UFAO e tem concentrado a sua produção acadêmica na história social das instituições, do poder e das elites na época moderna, com especial interesse em temas relacionados à governabilidade e comunicação política. Desde 2019, é investigador integrado ao Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é bolsista, né, bolseiro do projeto Vínculo, com o título do projeto geral que ele participa, é Intailing Perpetitive Family Power Identity, the Social Agents of a Corporate Body, Soutem Europa, séculos 14 ao 17. Desculpem aí meu inglês, pessoal. Então, Arthur, esse currículo maravilhoso seu, assim, a gente fica muito feliz quando os nossos estudantes aí abrem as asas e vão para o mundo, né, conquistam o mundo e voltam para casa para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Então, muito obrigada, Arthur. Você fica à vontade, tem até aí uma hora para poder conversar com a gente. E não se esqueçam, meu pessoal, depois da palestra nós vamos abrir para perguntas. Então, não fiquem tímidos, anotem, porque a gente vai poder discutir, conversar e comentar com o Arthur o que ele apresentar para nós, tá certo? Arthur, é com você. Tá certo, professora Edneia. Muitíssimo obrigado pelas palavras e pela apresentação generosa. É uma alegria para mim estar aqui hoje, tendo uma palestra ministrada pela senhora, que foi minha professora, também de estado supervisionado em arquivos, de teorias e métodos. Guardo com muito carinho suas lições, o presente que você me deu uma vez, do Queijos Vermes, tenho um carinho especial por você também. E, para mim, foi uma alegria aceitar esse convite para estar aqui presente. Peço minhas imensas desculpas pela demora em fazer essa comunicação que estava agendada para o dia 19 de agosto, o dia do historiador. E eu acabei, nessa semana, chegando em Maceió com a minha mudança de Lisboa. E não consegui organizar a minha vida para fazer a apresentação no dia 19. Então, assim, a senhora e a todos os presentes, eu peço as minhas mais sinceras desculpas por esse atraso. E eu espero que o tema trazido hoje possa compensar um pouco essa falha de não ter apresentado na data certa, está bem? Vai compensar muito e a gente vai abusar de você. Está certo. Pronto. Então, eu vou partilhar aqui a tela da minha comunicação. Apareceu para aí? Irine, está aí? Apareceu e já está em tela inteira. Está ótimo. Ótimo. Pronto. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui presente, fazendo essa contribuição também para o curso de História da Universidade Federal de Alagoas, também um lugar que eu tenho um carinho especial. Foi onde eu comecei a minha caminhada como aprendiz de historiador, tendo bons mestres também que me ensinaram. E é uma alegria sempre estar aqui presente, contribuindo para esse tema da história de Alagoas no século XVII, XVII, XVIII. Também um pouquinho do XIX, que eu tento um pouco, mas hoje também. Pronto. E cumpro também agradecer às entidades financiadoras da minha pesquisa, alguns resultados que eu apresento hoje. Eles não são diretamente financiados por essas entidades, mas certamente os recursos recebidos durante esse período para o desenvolvimento da minha tese de doutorado, da minha bolsa de mestrado, são muito devidos à CAPES, aos contribuintes brasileiros. Eu sou extremamente agradecido a essas agências. A Fundação Calustro Gulbenkian também, que me permitiu manter um período de estudos durante um ano lá em Portugal. E, finalmente, é o Projeto Vínculum, que é um projeto sobre morgadios e capelas no mundo português, que cruza as barreiras cronológicas entre a Idade Média e a Época Moderna. E coordenado pela professora Maria de Lourdes Rosa, que tem sido um projeto muito importante para eu rever a minha relação com os arquivos, repensar muitos dos padrões de análise que nós temos das fontes arquivísticas. A gente tem dado uma visão sistemática do conjunto muito interessante. E, pronto, sem mais delongas, eu começo a minha apresentação. Bom, na comunicação de hoje, eu trago para vocês algumas questões gerais para a gente debater. A professora Edneia disse que esse ciclo foi inicialmente pensado para essa turma de estágio supervisionado em arquivo. E o meu propósito aqui foi trazer algumas reflexões a respeito das fontes que a gente usa para tratar do passado colonial, do território que hoje constitui o estado de Alagoas. Ou seja, que fontes são essas que permitem a gente escrever a história de Alagoas no século XVI, XVII, XVIII e no início do XIX? Esse é um dos temas da nossa palestra de hoje. E, mais do que pensar as fontes propriamente ditas, eu vou trazer para vocês também uma reflexão sobre as entidades produtoras dessas fontes, quem são os agentes que estão por trás da produção documental desse período colonial. Como essas entidades produtoras se transformavam também em entidades detentoras dos arquivos locais, como elas geriam, organizavam, quais eram as práticas de registro de seus próprios arquivos. E como é que essas práticas influenciaram a presente disponibilidade, o estado de conservação dos documentos locais nos arquivos de Alagoas. Essas são as questões norteadoras. E, dentro disso, cabe pensar também um pouco o que ainda se preserva do período colonial em Alagoas. E, finalmente, o título dessa proposta, o passado colonial de Alagoas nos arquivos portugueses, como a documentação preservada nos arquivos locais pode ser enriquecida com a documentação dos arquivos portugueses. Ou seja, como as perdas da documentação local podem ser, em parte, numa pequeniníssima parte, compensadas com as fontes disponíveis nesses arquivos portugueses. E cabe sempre dizer que eu vou partir aqui de uma perspectiva local para tratar dessas fontes. Eu vou partir de uma reflexão sobre o que é que poderia ter sido produzido no período colonial, o que efetivamente restou. E, finalmente, vou chegar na parte de como a gente pode compensar algumas perdas, que, como vocês verão, são substanciais e provavelmente significativas também nesse arquivo. Mas, antes, é importante sempre fazer essa pergunta lançada pelo professor Antônio Felipe Pereira Caetano. Existe um Alagoas Colonial? Porque isso é o fundamento da própria análise, do objeto de pesquisa que eu trago aqui para vocês, o objeto de análise que eu trago para vocês hoje, que é pensar uma territorialidade em construção. Como nós sabemos, não existe um Alagoas Colonial, porque não existia efetivamente um Alagoas antes de 1817. Naturalmente, nós podemos pensar nesse território porque ele tem uma história. A sua história não começa em 1817. Ela começa ainda no século XVI e como parte integrante da Capitania de Pernambuco, a qual esteve vinculada até o ano de 1817. Bom, e naturalmente, para a gente pensar a integração de Alagoas no interior da Capitania e pensar também as instituições que faziam parte desse território, as entidades produtoras dos documentos, é preciso fazer uma breve, uma brevíssima contextualização, um esforço de periodização, como eu coloquei aqui no slide, da história desse território. Ora, Alagoas incluísse na porção sul da Capitania de Pernambuco, doada a Duarte Coelho, em 1534. Ele chegou efetivamente em 1535. E se manteve assim até a emancipação política da Capitania durante todo esse período. É importante nós pensarmos sempre nesse território como uma parte sul da Capitania, desprovida de uma identidade única, própria, ou seja, nem sequer uma circunscrição político-administrativa própria. Nós podemos pensar antes de 1817, uma vez que era uma parte da Capitania de Pernambuco, mesmo já sendo uma comarca de Alagoas. No antigo regime, as jurisdições são sobrepostas. Não é nada excepcional haver mais de uma comarca dentro de uma Capitania. Minas, por exemplo, chegou uma época em que tinha três comarcas. Dentro da Bahia tinha mais de uma também. E Alagoas é também uma comarca, passa a ser uma comarca dentro da Capitania de Pernambuco. Mas pronto, essa proposta de periodização enfatiza basicamente cinco fases do período. muito marcado pela invasão holandesa como um padrão definidor da construção social do território. Durante os primeiros... Entre a chegada do Duarte Coelho em Pernambuco e o início do século XVII, nós temos uma fase de conquista do sul de Pernambuco, uma fase de guerras entre os portugueses, os seus aliados também, indígenas, contra os povos originários do território, os caipés e outros povos indígenas também. E há uma fase basicamente de expansão. Não é uma fase em que existem assentamentos colonizadores definidos nesse território. É uma fase que é marcada pela guerra constante, pelas idas e vindas. E nós podemos dizer que o povoamento efetivo do território só inicia mesmo em finazinhos do século XVI, quando são fundados as três primeiras povoações de Portugal, Alagoas e Penedro, Rio São Francisco. Entre esse final do século XVI e a invasão holandesa, pode ser caracterizado como um período que o Evaldo Cabral de Mello, por exemplo, chama o Antibelo. É um período que antecede a guerra e é um período de certo desenvolvimento das estruturas produtivas. Nesse momento, as forças políticas de cada uma dessas vilas estão concentradas nas mãos dos alcaides mores, como nós veremos adiante. E é um período em que Alagoas é basicamente um grande celeiro de Pernambuco, um território vocacionado para a produção de gêneros de subsistência com uma incipiente economia açucareira e formação. Esse movimento de desenvolvimento é interrompido pela ocupação e guerra holandesa, porque o território vai ser, em grande parte, devastado pela guerra, não só pelos próprios holandeses, mas também pelos campanhistas que vinham da Bahia. É um período de grande instabilidade que só tem o seu fim em 1645. E, no pós-bellum, ou seja, já depois da guerra, começam a surgir as primeiras instituições do poder local, nomeadamente as câmaras. É um período de crescimento da malha política-administrativa também. É quando nós também temos os primeiros indícios dos notários e tudo mais. E, em 1712, é finalmente instalada a Comarca de Alagoas, um processo que foi recentemente estudado numa tese muito inovadora pelo meu colega Alex Rolim Machado, que também está aqui presente, nos assistindo. É uma honra ter você aqui também. E eu não vou me adentrar tanto na história desse período, mas é só um esforço de periodização dentro disso aí. Ora, e dentro desse esforço, a gente tem que pensar um pouco sobre as instituições locais, aquelas que produziam essas fontes. E aqui eu proponho um exercício de história contrafactual. Se houver algum colega meu do Pio Diste assistindo agora, vai achar graça nisso, porque eu tinha minhas reservas em relação a esse método, mas ele, afinal, é interessante. E aqui eu proponho para vocês uma pergunta. O que é que poderia ter sido efetivamente produzido por essas instituições locais? Naturalmente, eu tenho primeiro que falar um pouco dessas instituições e das cronologias de sua fundação, até para a gente entender as datas de produção dos documentos do período colonial, quando eles são mais frequentes e quando eles são mais escassos. Então, basta dizer que as primeiras instituições, os primeiros traços das instituições locais no sul do Pernambuco são os alcaides mores, fundados, instituídos ainda pelo primeiro donatário da capitania, o Eduardo Coelho. São variações atlânticas, já dos capitães, dos chefes, dos líderes, dos comandantes, das fortificações medievais, dos alcaides, dos alcaides, e esses oficiais não tinham competências muito definidas, eram basicamente os poderosos locais. As fontes holandesas referem-se a eles como os... dizendo que antes da ocupação, Alagoas não tinha, o território sul do Pernambuco não tinha qualquer outra instituição sendo governado pro libido do homem mais poderoso do lugar. Sendo esse homem mais poderoso, muito provavelmente, o alcaide more, ou o seu próprio alcaide, os seus próprios procuradores, representantes, alguns deles eram apicenteístas, o próprio donatário de Alagoas do Sul, provavelmente vivia em Lisboa, tinha cá o seu alcaide também. Bom, eu não vou entrar nas instituições holandesas em Alagoas, que são as câmaras dos cabinhos, dos coltetos, esses ofícios, porque isso já seria um outro assunto e eles também não estão diretamente relacionados às fontes que eu vou falar aqui hoje, que são as fontes portuguesas. Mas basta dizer que também é muito provavelmente se criou algum ofício de tabelião antes da ocupação holandesa. Os tabeliães, eles existiam, existiam pelo menos um tabelião em cada vila na altura da ocupação, eles já são mencionados, os notários, mas não se tem certeza se eles foram introduzidos durante a evacuação da capitania do Pernambuco pelo donatário, justamente da guerra, ou se eles já existiriam antes. Mas isso não importa tanto porque não sobreviveu tanta documentação nesse período. Aí já a partir da reconquista da capitania do Pernambuco surgem, como eu disse, as câmaras municipais, as primeiras menções aos juízes dos órfãos e os capitães moros da ordenança. São os três pilares da governança local, eu diria. Nas câmaras municipais nós temos o organismo encarregado do governo do município e da representação dos habitantes, das elites locais e também um organismo de gestão, de administração das atividades econômicas, principalmente a pesca, a produção do género de subsistência e tudo isso pode ser visto através da produção normativa das câmaras. Os juízes dos órfãos que tratavam da questão das heranças, dos bens dos órfãos, dos ausentes também e os capitães moros da ordenança que, diferentemente do que sugere a nomenclatura de época, muitas vezes Alagoas é referida como uma capitania, mas é na verdade uma capitania moro da ordenança. Os capitães moros da ordenança são os comandantes desses corpos de infantaria ou pode ser de cavalaria também que são basicamente alistamentos da população local. Então, eles são encarregados de manter o registro dos habitantes aptos a pegarem em armas dos 16 aos 60 anos. Nós temos também a partir de 1712 a instituição de um lugar de letras em Alagoas, já com ouvidoria geral. É também um período de crescimento da malha política-administrativa porque chegam também novos inscrivães, aumentam-se os notários também na vila, nas vilas diferentes. E é um período de fortalecimento das estruturas político-administrativas. É a partir do século XVIII, inclusive, que nós vemos a produção documental crescer dentro da documentação, por exemplo, que era enviada à coroa. Nós temos também irmandades e confrarias, isso precisa ser melhor mapeado ainda, é um dos estudos que eu estimulo os jovens investigadores a tentarem observar a atuação dessas irmandades e dessas confrarias também, que até onde eu saiba posso estar enganado, cheguei agora de Portugal, não tem sido objeto de estudo. É muito interessante, é um grande fila. E, naturalmente, todas essas instituições locais, com exceção dos alcaides moros e provavelmente de alguns tabeliãs, elas se comunicam com interlocutores. No caso, durante o período anterior à invasão holandesa, com os donatários e seus capitães, no período posterior à invasão holandesa, com os governadores nomeados pela coroa para a capitania de Pernambuco, que são os administradores, digamos, os representantes mais elevados do poder régio na capitania. Temos também os vice-reis e governadores-gerais, embora a comunicação com eles seja bem mais escassa, mas, ainda assim, existe alguma correspondência, existe alguma circulação de comunicações políticas entre o sul do Pernambuco e a Bahia. E também os organismos da administração central do reino, e aqui penso, por exemplo, os mais importantes, que são o Conselho Ultramarino e as secretarias de Estado, principalmente a Secretaria de Estado Marinha e Ultramar. São os principais interlocutores. Então, assim, para além da produção documental dessas instituições locais, ou seja, a documentação puramente local que circulava basicamente no âmbito das vilas, existe também a troca de comunicações, de correspondência, de documentos, de disposições normativas entre esses interlocutores. no caso, o Conselho Ultramarino responde aqui diretamente pelo próprio rei. Ele representava a pessoa na régea, muitas vezes as cartas eram dirigidas ao rei. O Conselho tem a prerrogativa de falar como se fosse o rei, que não pode ser na quarta de ocasiões. E é basicamente isso. Ora bem, e agora que nós pensamos todas essas instituições, pode ser sido um pouco maçante para vocês, mas vamos falar agora diretamente de um conceito de um historiador belga, da faina documental, ou seja, a variedade tipológica de documentos produzidos por essas instituições. que tipo de documentos seriam produzidos por esses poderes. Ora bem, em relação aos alcaides mores, nós não temos nenhuma documentação sobrevivente do antebellum em Alagoas, documentação original mesmo. Temos algumas cópias, por exemplo, de cartas de doação de Sés Maria, um ou outro termo de doação de terras, sobreviveram em livros de notagem, mas é muito pouca coisa. e não temos noção se os alcaides mores chegaram a ter registros escritos, disposições normativas escritas, e provavelmente eles tinham uma atuação oral no âmbito da vida, da governação, e infelizmente deles nós não temos registro. Os capitães mores da ordenança, como eu disse anteriormente, eram encarregados de ter da ordenança e posteriormente das milícias, com as reformas que estão acontecendo no século XVIII, muito bem estudadas pelo meu amigo Everton, Everton Rosendo, também deve estar nos assistindo, eles eram encarregados de ter em seu poder os livros de matrícula dos moradores, onde eles anotavam os postos que esses moradores exerciam. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo de um livro de matrícula, também gentilmente cedido pelo Everton, aqui à noite, de 1816, em que aparecem as informações básicas desses moradores, esse livro está no APA, em que aparece o posto, o nome, as filiações, ou seja, de quem ele é filho, a naturalidade, as ocupações, o estado civil, a idade, enfim, o estado civil, essa é uma expressão atual, não tanto a expressão dentro do estado, se era casado, se era solteiro, viúvo, etc. E também a época que ele sentou praça, esses documentos são muito importantes para se ter uma noção da diversidade econômica das localidades, de onde é que as pessoas se ocupavam e também pra observar, esse por acaso não tem, mas alguns têm categorias de classificação étnica também, discriminam, por exemplo, se são negros, se são pardos, se são platos, enfim, toda a variedade dessas classificações. São fontes também muito importantes que os capitães-mores deveriam ter em seus próprios poderes. Além desses, nós temos a documentação, uma grande, grande, enorme faia na documental produzida pelos tabeliães, que podem ser divididos, em princípio, em três categorias. Os tabeliães, no reino, nas cidades mais populosas, eles eram divididos entre os tabeliães do judicial e notas, ou seja, do público, do judicial e das notas. Só que na América portuguesa, como em grande parte das vilas de Portugal, as três funções, digamos, as três funções, não, as três áreas de atuação eram concentradas. A pessoa recebia o cargo de tabelião do público, do judicial e das notas. Essa unificação em um único cargo não significa necessariamente a produção de livros de registro únicos também. Existiam livros próprios para cada uma dessas áreas. Existiam livros do judicial em que eram lançados não só livros também, mas os maços, os papéis, a produção de livros era muito discutível, mas os tabeliães eram responsáveis por compor as peças judiciais perante os juízes ordinários e muitas vezes eram acionados também pelos ouvidores e corrigedores que vinham com marca. Os ouvidores tinham os escrivães da correção, mas às vezes eles tinham um volume tão grande de papéis para fazer ou prerrogativas adquiridas antes da instituição do ouvidorinho que eles recorriam também aos tabeliães. e passavam também outros tipos de documentos, amigáveis composições, sentenças, os libelos, toda essa documentação jurídica local passava pela mão dos tabelianos. E além de ter essa função de escrever os processos judiciais também, os processos das fontes jurídicas, os judiciais podemos chamar assim, acho que é inadequado, eles também tinham os livros de notas, que é onde se registravam várias disposições relativas a bens, a propriedades, a transações, e é neles que a gente encontra nos livros de notas as escrituras de compra e venda, os contratos, as obrigações, as cartas de alforria, as procurações, que é uma fonte abundante também nos livros de tabeliães. Esse aqui ao lado é provavelmente um dos únicos que sobraram de livros de notas de Alagoas e está preservado hoje no IGAU. Inclusive, acho que está ausente do catálogo, não está bem catalogado, porque eu tenho essa imagem de uma visita que eu fiz lá já há bastante tempo e peguei algumas dessas imagens desse livro. Mas é uma fonte também única da história de Alagoas. Depois eu voltarei a falar um pouco mais dessas fontes disponíveis. E no século XVIII começam a surgir outros tipos de livros, como, por exemplo, os livros de registro de terras, também onde se lançavam os termos de propriedade, as cartas de Sés Maria, que também podem ser encontradas em livros de notas, mas alguns são especificamente para a fé. E também os livros de registro de testamentos, que serviam tanto com os juízes dos órgãos, quanto com o provedor de fontes ausentes, que é um cargo acumulado pelo ouvidor de Alagoas, também nesse período. E, finalmente, a produção das câmaras municipais. Talvez seja a instituição local com também uma grande diversidade de registros produzidos. Os livros das câmaras eram fundamentais. Eles têm várias divisões entre eles, com base em outros casos da América portuguesa. Nós podemos ver que as câmaras produziam, obviamente, os livros de variação, que eram destinados, em princípio, a registrar as deliberações da variança sobre o cotidiano, a governação das localidades, das vilas. Tem também, no caso, por exemplo, isso acontece, por exemplo, só pensar aqui, no caso da Bahia, o livro de posturas, em que são, no caso, os editais, as posturas que a câmara lança para fora do âmbito deliberativo do organismo municipal, ou seja, são aquelas que são trazidas ao conhecimento da população e que estipulam as proibições, as regras de funcionamento do comércio local, etc. As grandes câmaras, como, por exemplo, o Recife, a própria Câmara da Bahia e outras também, tinham livros próprios para o registro de correspondências, não só de correspondência, mas também de cartas e ordens régios, que são livros também destinados unicamente a esse fim. As câmaras menores, como nós veremos mais adiante, tinham outras práticas de registro. além desses, nós temos também exemplos de outras câmaras próximas aqui, talvez até do próprio Nordeste Natal, trabalhado pelo Bruno Chaves, os livros de correição dos oficiais da Câmara, em que eles avaliavam os ofícios, a forma como o comércio era feito, e são livros também muito importantes para se observar a atuação das câmaras, a atuação econômica também, e resolvendo as questões da primeira instância, do juízo. Os livros de almotassaria também vêm nesse mesmo sentido, eles registram a atividade dos almotassés, o almotassé é um oficial da Câmara encarregado também de gerir o mercado local, observar as construções urbanas, e os exemplos mais ricos que nós temos para isso, acho que são de Curitiba, que são os livros de almotassaria mais bem preservados do Brasil. Além desses, algumas câmaras tinham também livros de tombo, onde elas lançavam os bens do conselho, as terras e propriedades que eram doadas ou adquiridas, ou que já faziam parte do tombo de cada câmara, desses bens camaradas, que pertenciam à Câmara e que a Câmara poderia dispor através de rendas, através de concessões, etc. Nós não temos indícios, até onde eu saiba, na documentação aleluana de livros de tombo, mas é muito provável que existisse. Tudo isso são conjecturas daquilo que poderia ter existido. aqui eu coloquei basicamente só livros, as livros, 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 é porque assim, os livros seriam os principais suportes para o registro da documentação. Isso não quer dizer que no cotidiano da governação, as câmaras ou outras entidades produzissem os livros. Muitas vezes, os livros eram produzidos a posteriori, já através quando a documentação era compilada em maços. E muitas vezes eles eram encadernados e se transformavam em livros. Outras vezes, não. A coroa ou outros organismos davam livros já para o efeito de registro. Às vezes, os livros vinham já do reino com a intenção específica. Esse livro servirá para o registro de contratos, por exemplo, ou qualquer outra dessa informação. E, por fim, um dos arquivos que talvez seja mais difícil da gente saber o que realmente existia dentro são os arquivos da magistratura, dos oficiais da coroa, no caso, os ouvidores. Os ouvidores que também acumulavam, como eu disse, o cargo de provedor das capelas de fontes e ausentes. Ora bem, através de indícios, nós sabemos que os ouvidores passavam, naturalmente, as sentenças, expediam provisões como essas aqui que aparecem, ou, quer dizer, os provimentos. Está aqui errado. Não são provisões, são provimentos. Como está aqui na imagem ao lado, que eu coloquei, isso é um exemplo tirado do HU, de alguns provimentos dos ouvidores de Alagoas, da Vila das Alagoas, sobre a pescaria, que eu falei aqui na outra publicação, está bem? basicamente, as provisões, elas são respostas a pedidos, as solicitações, os ouvidores fazem as audiências, recebem as petições e dão resposta legal com as provisões. A provisão, no caso, é uma resposta à provisão, não, desculpa, os provimentos, nesse caso, é uma variação local, são as respostas às petições, é a formalização do atendimento daquele pedido ou não. Sabemos também que talvez os ouvidores tivessem livros de assentos, livros de correspondência, isso nós não sabemos ao certo o que é que poderia ter existido nos arquivos da ouvidoria, são puras conjecturas baseadas em documentos que sobreviveram do período. Agora, o caso das capelas difuntos e ausentes com base em outras localidades, como, por exemplo, os arquivos de próprio Portugal, de várias cidades, vários arquivos distritais, eles preservaram os arquivos das provedorias, os Açores também tem alguns, e esses arquivos me permitem conjecturar o que é que poderia ter existido também no arquivo da provedoria dos defuntos e ausentes de Alagoas. Certamente existiam os livros de testamentos onde eram lançados, porque muitas vezes nos testamentos as pessoas deixavam legados, pios a serem cumpridos, e isso, se fosse instituído em vínculo, tinha que ser observado ao longo das gerações. Eu posso faltar esse assunto no debate, porque explicar agora o que é um vínculo talvez fosse feito algum tempo. Isso julgando que eu falo também para um público que está começando os estudos fora, uma turma mesmo de estalho supervisionado. Além disso, temos também os livros de autos de conta dos testamentos e capelas, é justamente isso que eu falei, livros de tombo, que eram lançados para ter o conhecimento das propriedades que pertenciam às capelas ou os próprios difuntos de autênticos. Pronto. Ora bem, tudo isso que poderia ter sido produzido por todas essas instituições, tudo isso são conjecturas, a gente não sabe o que é que eles realmente produziram, mas, assim, dentro desse universo de possibilidades, o que é que sobreviveu nos arquivos locais de Alagoas? E aí, a gente pode começar fazendo aqui um levantamento muito sumário, um levantamento muito simples, baseado aqui na minha experiência pessoal, eu sei que o arquivo público de Alagoas tem disponibilizado cada vez mais informações sobre o seu acervo e os catálogos também já estão disponíveis online, eu sei que tem uma documentação ainda não tratada, mas, antes do arquivo público, eu começaria por uma das principais entidades detentoras de arquivos de documentos do período colonial em Alagoas, que é o Instituto Histórico e Geográfico Alagoano. Nesse, nós podemos encontrar algumas preciosidades dessas, algumas dessas preciosidades que sobreviveram dessas instituições locais, como o próprio Livro de Variações da Câmara de Alagoas do Sul, que é uma fonte riquíssima para o estudo da localidade, tanto de um ponto de vista econômico, social urbanístico, urbanístico menos, porque eles não deliberam tanto sobre o planejamento da vila e tudo mais, no máximo, assim, uma fonte, alguma coisa. Para isso, talvez fosse mais interessante ver o livro de Tombo, as posturas, os livros dos Almutacete, mas o que nós temos é o livro de variações, o segundo livro de variações da Câmara de Alagoas do Sul. Como sabemos que é o segundo? Simplesmente porque ele começou a ser produzido em 1666. A Câmara foi fundada muito provavelmente no mínimo do mínimo em 1645 e muito mais provavelmente em 1654. Ou seja, esse primeiro livro está perdido, a indicação que nós temos no catálogo do Instituto é que ele é o segundo. Há também, como eu referi, o livro de notas do tabelião Barnabé do Couto Lemos. É um livro de notas também raríssimo, tem uma letra, tem duas letras escrevendo nele. uma letra muito mais simples e fácil de ler, uma letra horrível e assustadora de conseguir, tem que ser mesmo transcrito na íntegra e para ser manuseado. É um projeto que eu tenho transcrever esse livro em toda a sua totalidade e buscar instituições que permitam a sua publicação também. Além desses livros que são fontes notariais e camaradas, temos também um livro de matrículas das companhias do décimo regimento miliciano de Alagoas, ou seja, é uma, é assim, talvez seja uma agulha de um panheiro que tenha sobrevivido. Porque tinham, quantos livros desses podem ter existido entre a metade do século XVII e 1817, no final do início do século XIX. Nós não sabemos ao certo quantos poderiam ter sido. Além deles, nós temos um livro de registro de entradas dos irmãos da Irmandade da Ordem Terceira do Carmo, também de 1744, e, para minha surpresa, também, revendo os catálogos agora, depois que eu cheguei, encontrei um livro, um fragmento de um livro de registro de testamento de Penedo. É muito interessante essa documentação, eu nunca consultei esse livro, mas ele aparece no catálogo também. Mas, assim, são peças completamente soltas, são coisas que nós não sabemos o que poderia ter existido para além disso. São indícios de documentos que existiram já nesse período da produção documental das instituições locais. Naturalmente, além desses livros, que são livros, nós temos também dezenas de documentos avulsos, que são ordens, alvarais, escritores de terra, cartas, autos de partilha, termos de aferição, termos de acordos, vários documentos. e muitos deles sobreviveram até os nossos tempos através de cópias que foram colegidas e doadas por sócios do Instituto Histórico. O livro de atas da Câmara, por exemplo, foi doado por um sócio. Depois eu posso até pegar um livro ali para confirmar o nome dele, não me lembro de cabeça. Mas indica que esses documentos não foram recuperados talvez de arquivos locais, diretamente de arquivos locais, mas foram fruto de doações. Alguém provavelmente salvou esses documentos ou pegou para si e posteriormente os entregou ao Instituto, já como só. Além deles, da documentação do Instituto Histórico, nós temos também alguns documentos no arquivo público do estado de Alagoas. Se nós pensarmos assim na composição do arquivo, é uma parte ínfima. Ínfima, ínfima, ínfima é a parte documental relativa aos séculos 17 e 18. 17 não tem aparentemente nada. O que nós encontramos mais são documentos do século XVIII, pelo menos através dos catálogos. Eu tenho esperança de um dia encontrar lá uma caixinha perdida com a documentação mais anterior a isso, mas eu duvido muito. E não temos, temos algumas fontes também valiosas, temos alguns documentos cartoriais, um fundo propriamente sobre isso, que não está descrito, não tem ainda os instrumentos de descrição disponíveis ao grande público no site do arquivo público. mas no acervo documental nós temos também livros de escritura de terra do porto de Maceió, aí da década de 1751 a 1777. Temos um livro de assentamentos e pensões, que eu não faço ideia do que pode ser isso. Também é um ponto que eu nunca consultei e não estava disponível na altura em que eu estive aqui em Alagoas. Temos compêndio da legislação portuguesa, provavelmente das ordenações filipinas, eu não tenho certeza. também alguns livros de matrícula das ordenanças, pelo menos cinco livros desses produzidos também entre 1799 e 1816, ou seja, já muito tardio no século XVIII e início de XIX. E essa preciosidade que o Felipe provavelmente vai estudar, já foi estado por outros pesquisadores, pesquisadores, Janaína, que é o livro do Real Poffer, do Juiz da Conservadoria das Matas, uma atribuição também delegada ao ouvidor-geral da comarca das Alagoas no final do século XVIII. Bom, além desses, nós podemos pensar, não custa ter esperança, em arquivos que não estão catalogados ou não estão disponíveis. Nós temos, por exemplo, ainda por sondar, os arquivos das câmaras de variadores e prefeituras, os arquivos dos municípios, de Marechal de Odório, do Portugal, do Penedro, de Maceió, de Atalaia, de outros, que nós não sabemos se tem documentos do período colonial ou não. Temos, certamente, documentos do período colonial na casa do Penedro. Eu fui lá, junto com alguns colegas do GEAC também, na altura, talvez em 2009, eu tinha 19 anos de idade na altura, nós subimos ao sótão onde eles estavam provisoriamente armazenados vários maços de documentos e tinha uma coisa ou outra do período colonial que a gente conseguiu ver, mas eram muitos maços e a gente não conseguiu abrir tudo. Isso pode ser fruto de uma parceria, eventualmente, com a Casa do Penedro de catalogação, não sei se já tem alguma iniciativa nesse sentido, posso estar falando por ignorância. E, finalmente, a minha grande esperança são os arquivos de família, que eu acredito que algumas famílias possam ter documentos do período colonial e não saibam bem o que fazer com eles, não saibam doar, onde doar os documentos ou fazer com eles. Eu tenho esperança que talvez alguns se terão preservados ainda na mão dos particulares. Documentações, documentação não de família, mas talvez salvas da destruição por parte do descaso do poder público. Bom, então, se a gente olhar bem assim para esse panorama, nós vamos ver que sobreviveram muito poucos documentos, sobreviveram tão poucos. e aí a gente pode pensar o porquê. Por que sobraram tão poucos documentos? E aí nós temos de cara duas hipóteses. Uma primeira diz respeito às próprias práticas de registro. Alagoas, como eu já disse, era o sul da capitania de Pernambuco, ou seja, é uma localidade periférica que só conta basicamente com as instituições locais, camarárias, os tabelianos, os capitães moros, e não dispõem de estruturas centrais da administração da cura portuguesa, como, por exemplo, governadores, que são os maiores comunicadores políticos do espaço atlântico do século XVII e XVIII, indiscutivelmente. Isso está demonstrado na minha tese e em outros livros recentes também, como O Reino e Sousa e a República no Atlântico e outros livros também, outras teses também, a tese do Hugo André, do Florio Tiraújo, enfim, outras. E... Podemos pensar que alguns livros eles servissem para mais de um propósito, como é o caso, por exemplo, dos livros de variações da Câmara de Alagoas do Sul, um livro que reúne não só as próprias atas, os próprios termos de variação, mas outros documentos copiados. E a gente vê aqui, por exemplo, por essa descrição da diversidade tipológica do livro, é que, claro, a maior parte são realmente as atas de variação, que é o livro que servia para isso, mas há também outros documentos, não só associados ao governo local, como são os termos de abertura dos pelouros, os termos de nomeação, que fazem parte também dessa atividade, mas livros de correição, atos de correição dos ouvidores, termos de ajuntamento com os moradores, fianças aos mestres dos navios, ou seja, quando o navio tinha que sair para comerciar gêneros fora, ele tinha que levar uma fiança, uma licença, que era concedida pela Câmara, e tinha os fiadores também que se comprometiam a pagar por aquela carga, no caso da perda dos navios. Existem pelo menos oito crianças registradas no livro de variações da Câmara. Além desses, existem também Ordens e Alvarás, registradas, uma pragmática, livros que, em princípio, deveriam ter livros próprios para essas comunicações emanadas da coroa, mas que, provavelmente, pela dimensão dos arquivos locais, eles registravam tudo no livro de atos, ou seja, pode não ter uma grande diversidade de livros, além disso. Além disso, temos também algumas comunicações dos governadores de Pernambuco, essencialmente bandos e editais. Essas comunicações, elas eram expedidas, muitas vezes, sem caráter circular, eram enviadas a todas as câmaras da Capitania, ou então eram enviadas a uma câmara em específico. Muitas vezes, com uma cláusula, no fim, dizendo, e este bando ou este edital se registrará nos livros da Câmara. Em princípio, nós poderíamos pensar que as câmaras tinham livros próprios para registrar esse tipo de documentos. Por exemplo, o Senado da Câmara de Natal tinha um livro de provisões, se eu bem me lembro, em que eles registravam não só os bandos editais dos governadores de Pernambuco, mas também outras disposições normativas emanadas pelo governo geral, das comunicações com os ouvidores, da Capitania, enfim, coisas também que foram estudadas pela minha esposa, Iamê, inclusive, parabéns, Iamê, se você estiver assistindo pelo seu prêmio, a tese premiada sobre a história da Paraíba, ela referiu esses livros no trabalho dela também, e a tese do Bruno Chaves, também que está sendo defendida na UF, um trabalho também muito bom. E pronto, mas eu não quero estar fazendo aqui propaganda, vamos ir lá adiante, temos também registradas nos livros de atas da Câmara algumas cartas patentes, e se eu tenho minhas dúvidas se as Câmaras teriam livros próprios para registrar esse tipo de documentação. Por via de regra, nos espaços onde existiam secretarias de governo, onde existiam governos consolidados, no caso, governos de capitania, as cartas patentes eram registradas dentro das secretarias de governo. Nós vemos, por exemplo, que a capitania de Pernambuco tinha livro de registro de patentes expedidas e recebidas, expedidas pelo governador ou recebidas da corte, são patentes que foram posteriormente divididas entre provinciais e regens, mas o livro de atas da Câmara tem também registro de patentes, sobretudo patentes das companhias de ordenança do distrito. É isso. Então, nós vemos que existe uma diversidade grande de tipologias concentradas em um único livro. Isso pode, em parte, explicar a pouca diversidade de documentos que sobreviveram nos nossos arquivos atualmente. Agora, aquilo que é mais provável é explicado pela própria conservação dos documentos no período colonial. nós sabemos que nesse período, como bem salientou o professor Oswaldo Maciel numa comunicação à PUL, inexistia uma entidade centralizadora das documentações produzidas pelas instituições locais. Ou seja, cada câmara tinha o seu artigo, o seu arquivo, cada notário tinha o seu cartório, cada capitão ou provavelmente tinha os seus próprios livros de registro das companhias de ordenança. Como é que esses livros eram transmitidos quando acabava o mandato de um capitão e começava o de outro, eu não sei. Provavelmente eles deveriam ser transmitidos, mas não temos indícios de como isso era feito. Bom, e sabendo dessa descentralização, essa ausência de uma secretaria, uma coisa central que colocar essa documentação, nós temos basicamente as casas de câmara como as principais entidades detentoras de documentos, ou seja, que armazenavam os livros, as ordens rédeas, provavelmente, toda essa documentação. É até discutível se o próprio ouvidor teria ou não um arquivo próprio na casa de audiências. Muitas vezes essas audiências eram feitas na casa da câmara, e talvez fossem a própria produção fosse conservada juntamente. Bom, e sobre essas casas de câmara, nós sabemos que elas eram muito precárias. Já desde o século XVII, por exemplo, já temos indícios que os oficiais da câmara de Alagoas se reuniam na casa do escrivão da câmara porque os passos do conselho estavam muito deteriorados. Isso, metade do século XVII. Cem anos depois, mais ou menos, nós encontramos um indício numa carta, aliás, numa consulta do conselho ultramarino, falando de uma carta do ouvidor em que ele dá conta do miserável estado em que se acham todas as câmaras daquela capitania. Lá está. Pesquisar a história de Alagoas, é também um exercício de tirar leite de pedra. Nós não temos aqui nem sempre as peças completas. Nós temos muitas vezes que recorrer a referências, a indícios das comunicações, como é o caso, por exemplo, das consultas. E aí ela refere nesse caso uma carta do ouvidor das Alagoas referindo a esse miserável estado das câmaras que não tendo casas de audiência decentes, sem preparações necessárias para semelhantes atos, não há nelas cadeiras e arquivos. Ou seja, nesse período, de sorte que quando os corredores vão a elas fazer os atos, obrigações de serviço se assentam em uns toscos bancos. Isso é um indício muito forte de que boa parte da documentação deve ter se perdido ainda durante o período colonial devido à precariedade dessas instituições ou dos edifícios dessas instituições. E, no caso das câmaras, esses pedidos de recursos para se repararem ou se refazerem as casas de audiência, que esses casos passam para o Conselho, eles são repetidos ao longo do século do século XVIII e, aparentemente, não há uma providência concreta que resolva o problema. Os moradores, por exemplo, se negam a dar recursos para isso porque já estão muito sobrecarregados com outros tributos, como, por exemplo, os donativos, a própria tributação regia, enfim. Muito provavelmente boa parte do documento se perdeu aqui. Aqui nós temos uma planta de uma... Isso foi só ilustrativo, uma planta para uma possível casa de câmara de Porto Calvo no início do século XVIII. Nós temos aqui as estruturas, os espaços. Não é referido aqui nenhum espaço para o arquivo, isso não fica claro, nenhum oficial papelista, nada disso. Se referente, a casa para audiências, a casa dos acordos, provavelmente isso aqui era para receber as pessoas que vinham, e aqui a casa para as deliberações das câmaras, mas, enfim, a ausência desses espaços fazia com que muitos dos documentos que deveriam ser guardados pelas câmaras fossem guardados, na verdade, por aqueles que tinham o dever ou, entre aspas, a função de escrever os atos camarários, ou seja, os escrivães e os tabeliães acumulavam os cartórios das instituições locais nas suas próprias casas, percebem? Então, assim, isso é um fator provavelmente de dispersão dos documentos, porque muitos desses cargos eram concedidos realmente em propriedade e era possível e não garantido se conseguir a transmissão hereditária de pai para filho, mas isso não era garantido, muitas vezes isso não era possível fazer, tinha que fazer uma petição, uma furor, uma justificativa, isso não era garantido. E, em outros casos, eles serviam por provisão dos governadores da capitania, que valia de três meses. depois dessa provisão tinha que ir para a corte, era confirmada, seis meses depois ou a pessoa podia, seis meses era o tempo que a pessoa podia passar no cargo, efetivamente. Então, muito provavelmente, é possível que tenha havido uma rotatividade nas pessoas que exerceram esses ofícios e provavelmente os cartórios também se perderam com isso. Bom, e por fim, um caso excepcional, por exemplo, que a própria documentação pode ter sido politicamente ou por ser por fins políticos extraviada no período. E é o que nós temos, por exemplo, numa denúncia colocada pelo ouvidor-geral de Alagoas, Antônio José Pereira Barroso, na devassa que ele tirou do seu antecessor, inclusive do escrivão da ouvidoria, acusado de colocar notas de acusação para algumas pessoas e tirar as notas de acusação dos réus culpados dando-os por livres. E aqui diz, vou citar o documento é melhor, né? Este réu, no caso do escrivão, falta de fé pública e verdade, pelo mal que no mesmo ofício se portou com lástima a publicidade dessa comarca e pelas suas maliciosas e fraudulentas ideias e escandaloso modo de vida, acrescentando as notórias falsidades com que no mesmo ofício se ouve, pondo nota de livres aos réus culpados em querelas e devassas e sumindo com muitas delas por dádivas e peitas que se lhe ofertavam e ele recebia. Ou seja, peita é uma palavra de época para suborno, é uma coisa assim. Ou seja, ele era subornado para assumir isso nas devassas. Então, assim, é um claro indício de corrupção na época moderna. Não descaminha, naturalmente, a palavra corrupção era usada com outra acepção, mas é um claro indício disso, né? Ou seja, também pode ter contribuído em alguns casos para o desaparecimento da documentação. Fora isso, do período colonial, e já saltando para fora da minha cronologia de estudo, isso é um... são dados, basicamente, apontamentos que eu fiz aqui, muito baseados num artigo recente que ele é do professor... recente, não tão recente, do professor Oswaldo Maciel, que ele fala um pouco da história desses... da gestão dos documentos no século XIX. Mas, é sobretudo aí no século XIX que nós precisamos investigar o caminho dos arquivos coloniais. Nós sabemos que a criação de um arquivo público, entre aspas, ela começa a se dar com o decreto do presidente de província, em 1839, né? Que colocou esse arquivo público para funcionar dentro da secretaria de governo, porque os papéis estavam em desordem, etc., eles dão os motivos, né? Só que acontece o seguinte, nós não sabemos o que é que efetivamente se incorporou dentro desse arquivo, desse setor da secretaria do governo. Será que nisso entrou a documentação local ou, basicamente, os documentos produzidos pelo governo da província, que, nessa altura, já teria 20 anos? Mas não sabemos. Então, é muito interessante a gente fazer essa história dos arquivos em Alagoas também, procurar identificar essas lacunas, é um trabalho que eu também pretendo fazer, eu te digo que estou bem-vindo. e, mais na frente, em 1869, é que nós temos indícios de que começam-se a tombar, pelo menos, também por mandado de presidente de província, os acervos das câmaras municipais, que provavelmente seriam as entidades detentoras principais do período colonial. O problema é que nós não sabemos o resultado concreto desse tombamento, o que é que efetivamente ficou. Não sabemos, pelo menos eu desconheço os resultados análises disso, desse assunto. mais uma vez, posso estar enganado, pode ser que existam os estudos, eu não conheço. E são situações assim que é difícil a gente rastrear o que acontece com essas fontes no século XIX. O que nós sabemos também é que no mesmo ano foi criado o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico. Por acaso, pela iniciativa desse mesmo presidente de província, José de Bento da Cunha Figueiredo Júnior, por iniciativa dele também se cria o Instituto Histórico. E para lá são deslocados vários documentos do período colonial, alguns deles que provavelmente nem sequer existem hoje, como existem, por exemplo, referências nas fontes publicadas ainda nesse final do século XIX, a um livro de atas da Câmara de Alagoas do Sul de 1750, que nós não sabemos onde está. Talvez isso tira perdido dentro do acervo do Instituto. Não sabemos, não sabemos. Eu acredito que existem fragmentos dele dispersos em várias partes do catálogo, mas o livro físico mesmo não. Bom, e o Instituto Histórico e, no caso, o Instituto Arqueológico Alagoas do Sul, ele tem um papel fundamental na preservação, ao menos, dessa parcela que ficou. Pronto. Ora bem, isso explica o pouco que nós temos dessas fontes, as limitações, as lacunas que nós temos devido a todas essas práticas de gestão e conservação dos documentos. Temos esperança, temos alguma esperança para conseguir escrever sobre a história de Alagoas. Esses documentos são muito importantes, é preciso explorar melhor as fontes locais também, isso é verdade. Mas, os arquivos portugueses, como eu quero mostrar a vocês hoje, também têm muitos potenciais para a gente recobrar boa parte desses documentos. Ora bem, o principal deles é o arquivo histórico ultramarino, indiscutivelmente, não só pela qualidade da documentação lá preservada, que concentra várias comunicações políticas, repetições, requerimentos, representações, avisos, etc., emitidas por aqueles produtores dos documentos que nós referimos no começo da apresentação e outros, claro, mas também pela sua acessibilidade, já que a documentação do projeto Resgate está hoje toda disponível online para acesso direto pesquisável em PDF. Ou seja, é um instrumento de pesquisa valioso, meus caros, em minhas caras. É muito valioso a documentação do projeto Resgate e também é muito acessível. No meu tempo, a gente tinha que pegar os CDs, extrair os documentos e sair procurando CD a CD as imagens. Demorava imenso tempo. Bom, o arquivo histórico ultramarino surgiu através de um decreto, um decreto já durante o Estado Novo de Portugal, que o criou em 1931 com esse objetivo de reunir um centro de memória da grandeza, da expansão portuguesa em Portugal e concentrado a documentação proveniente das colônias, que nessa altura ainda existiam, em Portugal, e também das ex-colônias, nas quais entramos nós, no Brasil. E pronto, esse foi o decreto. E acontece que o arquivo histórico colonial incorporou também alguns fundos. Dentro do nosso interesse para a apresentação de hoje, tem outros arquivos, inclusive arquivos desconectados, arquivos deslocados, como são os arquivos de Moçambique, Angola, que lá estão. Temos também a documentação proveniente do próprio Conselho Ultramarino. E essa documentação do Conselho, ela tem, por si, um caminho tortuoso em Lisboa. Em 1750, de acordo com informações do próprio arquivo, existem indícios de que os arquivos do Conselho Ultramarino eram conservados na casa de um dos conselheiros, Alexandre Metelo de Souza, que ficava próximo ao campo dos Máteres da Pátria, por acaso, perto de onde eu morrei. E foi depois, no final do século, transferido para a Rua do Ouro, em Lisboa. Lá, durante ainda a Revolução, a Guerra Liberal foi colocada junto com a Secretaria dos Estados do Negócio da Marinha e do Ultramar, onde os dois arquivos, tanto da antiga Secretaria como do Conselho Ultramarino, foram misturados já nesse período, no início do século XIX. Depois disso, todo esse arquivo, em vez de ser incorporado na Torre do Tombo, juntamente com os outros documentos oficiais, entre aspas, do Estado, o Estado é um arquivo nacional da Torre do Tombo, por falta de espaço, foram colocados na Biblioteca Nacional de Portugal. Junto, e passaram a ser designados na seção do Arquivo de Marinha e Ultramar, que juntava tanto o Conselho Ultramarino como a Secretaria do Estado e negócios. E só em 1931, esse fundo foi incorporado no Arquivo Histórico Colonial. Ou seja, quando o Arquivo Histórico Colonial pegou esse fundo, ele já estava, mais ou menos, dividido da forma como ele estava. Alguma reorganização foi feita depois disso, claro, mas, em princípio, por exemplo, a divisão por capitanias dos manuscritos avulsos já deriva, provavelmente, dessa organização da Biblioteca Nacional, ou seja, eles pegaram a divisão atual do Brasil, a divisão do Brasil da época, e retroprojetaram para o período anterior, ou seja, quebrando um pouco da organização como aquilo estava feito. É por isso que nós temos, por exemplo, o anacrônico, a anacrônica sessão dos manuscritos avulsos relativos à capitania de Alagoas, que existiu durante um brevíssimo período de tempo, já em 1822, só da condição de província, que, inclusive, tem documentos desde o final do século XVII até o final do século XVIII, início do XIX. Bom, agora, tratando do Arquivo Histórico Ultramarino, como é que ele se compõe? O fundo do Arquivo Histórico Ultramarino, eles se compõem para o Conselho da Fazenda, que é anterior ao próprio Conselho Ultramarino, o do próprio Conselho e o da Secretaria dos Negócios Ultramarins Ultramarins. Pronto. Agora, internamente, o fundo do Conselho Ultramarino se divide em duas grandes, eu nem sei como é que eu posso dizer, porque eles estão, cada manuscrito é um fundo, eu diria que eles estão divididos em duas grandes tipologias de fundos, falta aqui uma expressão arquivística para designar isso, mas tem os manuscritos avulsos, que reúne para o nosso interesse a Capitania de Pelagôs, a de Pernambuco, mas também documentos dispersos nos avulsos da Capitania da Bahia e nas organizações que foram feitas também lá por historiadores, no caso, a Luísa da Fonseca e o Eduardo Castelmeida, que era uma emissão que o Brasil organizava documentos dessas Capitanias, da Capitania da Bahia e de outras. Esses três fundos, aí sim são fundos, essas três séries, os manuscritos avulsos da Capitania de Pelagôs, da Capitania de Pernambuco e da Bahia, com as suas variações, as suas subséries, elas são as principais para a gente encontrar documentos produzidos sobre a Lagoas no período colonial. A Lagoas, leia-se, Alagoas, Portugal, Penedo, Atalai, etc. São onde nós encontramos as disposições normativas. Para além dos manuscritos, que é a documentação literalmente avusa, nós temos a coleção de uma grande quantidade, várias séries de códices. Os códices são livros, livros de registro que sobreviveram do próprio Conselho Ultramarino e, para o nosso interesse, os principais são os registros de cartas, provisões e ordens régenas, as provisões do Conselho Ultramarino, os registros de ofícios e, finalmente, as consultas. Há também algumas outras preciosidades na coleção dos códices, como, por exemplo, um livro do registro do termo de um compromisso da Irmandade de Alagoas do Sul. Depois eu vou ver aqui mais claramente qual é essa Irmandade, para não parar a apresentação, depois eu posso dizer. Também é uma coisa interessante para estudar as Irmandades em Alagoas, é um livro de compromisso dos irmãos, muito embora eles copiem um dos outros, mas é interessante. Então, basicamente, para retomar, para reter, do fundo do Conselho Ultramarino, ele está dividido em manuscritos avulso e os livros, que são os códices. Ou seja, uma documentação avulsa é muito fragmentária em relação àquilo que, efetivamente, um dia pode ter existido. Já os códices compilam documentos mais sólidos, mais seriáveis, digamos assim. É isso. Na Torre do Tombo, são muitos os fundos e as coleções, alguns, digamos assim, que têm documentos com referências a Alagoas ou com fontes locais, cópias de fontes locais produzidas em Alagoas ou fontes que, em princípio, deveriam ser preservadas nos arquivos locais. O principal de todos são as chancelarias regem, que regem a concessão de ofícios e mercês para os peticionários. Provavelmente, as cartas patentes que também estão registradas no livro da Câmara estão lá também registradas no registro oficial e a que se remeteu para a Câmara é uma cópia, naturalmente, apresentada pelo detentor do cargo, naturalmente. As cartas também de mercês de ofícios, de privilégios, etc. Tudo isso está nas chancelarias, que é um dos principais fundos. A Torre do Tombo, como eu disse, ela deriva principalmente do antigo arquivo da Casa Real, em Portugal. E as chancelarias são derivadas diretamente disso. Depois que ela foi incorporada, já com o regime republicano, ela virou o arquivo nacional da Torre do Tombo, incorporando também esse arquivo anterior. O Tribunal de Santo Ofício, que muitos de nós conhecemos pela atratividade dos processos, dos detalhes, e que reúne basicamente os processos e as habilitações aos familiares. No caso do Santo Ofício, lei-se do Tribunal de Lisboa, que é o que tinha a jurisdição sobre o Brasil, tem alguns processos de Alagoas, como mais diante eu referirei. A mesa de consciência e ordens, tem as habilitações da ordem militares de Cristo, Santiago e Aviz, e fundos menos conhecidos de nós, historiadores daqui, que são principalmente o Juízo da Índia e Minas, o Fundo das Justificações do Tamarindas, que muitas vezes tem alguns documentos sobre Alagoas lá ou sobre as localidades alagoanas, muito ligados à habilitação para herança ou para reivindicação de bens, enfim, basicamente isso. Existe o Fundo do Juízo Privativo da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, que tem poucos que eu pude encontrar documentos sobre Alagoas, mas tem alguns, porque os acionistas eles eram julgados por esse juízo privativo, ou seja, tem documentos que resultam da atividade desse juízo privativo. Além deles, temos outros fundos que têm coisas soltas, espaças, como os manuscritos do Brasil, os papéis do Brasil, que é um outro fundo, quer dizer, uma outra coleção, os manuscritos da livraria e basicamente são os principais onde nós podemos encontrar documentos relativos à Alagoas. Eu não vou falar aqui, é impossível falar toda a complexidade da Torre do Tom. Há também, faltou um aqui, que é o arquivo da Casa dos Condes de Povolir. Também tem alguns documentos produzidos pelo Conde de Povolir, quando ele governou a Capitania de Pernambuco, e tem lá, por exemplo, um copiador de cartas. Mas adianta eu vou referir e voltar a isso também. Ora bem, e através desses arquivos, dessa estrutura que eu apresentei, o que é possível a gente recuperar dos arquivos locais ou que poderia, provavelmente, ter sido preservado pelos arquivos locais. A resposta mais óbvia é a comunicação político-administrativa, ou seja, as disposições normativas que são emanadas pela coroa e registradas nos territórios ultramarinhos. Naturalmente, nós temos a comunicação dirigida, no caso, eu começo talvez por debaixo, pela documentação emanada do reino, que são as cartas rejas, salvarás, etc., que têm como destino uma única localidade ou um território em específico. Por exemplo, nas cartas, existem, e aí nós podemos dividir em diferentes pontos, existem as séries dos registros de cartas rejas do Conselho Ultramarino, que são basicamente correspondências político-administrativas trocadas entre o Conselho e os poderes da governança local, que referem assuntos da governabilidade, respondem, às vezes, a queixas que se fazem contra os oficiais e tudo mais. Não se encontra com tanta frequência nesses livros de cartas rejas com coisas relacionadas a petições individuais, entre aspas, de particulares. essas são muitas vezes respondidas nos livros de provisões do Conselho Ultramarino. Provisão é uma tipologia documental também associada à petição. O peticionário apresenta o pedido e a coroa provei a resposta. Ou seja, a provisão é a resposta definitiva a um pedido, é a sua aceitação. Ou seja, é o instrumento normativo que legitima aquilo que o peticionário está a pedir. Pronto. Mas, além dessa documentação emanada da corte que deveria ficar registrada nos arquivos locais, existe também no arquivo histórico Ultramarino, nessas coleções de manuscritos avulsos, uma série de cartas, petições, requerimentos, representações que provavelmente tinham seus livros de registro próprio. As câmaras, grandes câmaras como é referido, o Recife, por exemplo, tem livros de comunicação, livros de correspondência com a corte, enfim, provavelmente é nesses que estariam lançadas as petições, os requerimentos desses poderes. Ou seja, é uma forma de a gente chegar a documentos em princípio que estariam registrados na documentação local. Entretanto, como também referi, pelas vicissitudes que o artigo passou ao longo dos séculos 18 e 19, o arquivo histórico da Marinha, é provável que uma parcela substancial dos manuscritos desses abusos tenha se perdido. E o que nós temos hoje é uma parcela muito fragmentária, não adianta a gente fazer um estudo de comunicação política, por exemplo, através dos abusos, achando que aquilo é tudo que existe, mas antes é preciso ter ressalvas, dizer que aquilo é um fragmento do que poderá ter existido e que circular dentre as duas margens do Atlântico. É uma questão importante para a gente refletir dentro disso. Os livros mais ideais para essas coisas são os códices, que tem a documentação mais seriada para esse registro. Bom, além da comunicação que circulava diretamente com o reino, nós temos também a correspondência interna das capitanias, ou seja, aquela que era emanada dos governadores para os poderes locais e dos poderes locais para os governadores das capitanias e também para o governo geral. Ora, falando em arquivos portugueses, o arquivo talvez mais completo, mais robusto, que tem essas comunicações internas, ou seja, emanadas pelos governadores de Pernambuco, é o arquivo da Universidade de Coimbra, com a coleção do Conde dos Arcos. Ora, o arquivo da coleção do Conde dos Arcos, ele era um arquivo de família, um arquivo que pertencia aos titulares, aos pretendentes, ao título do Conde, e que foram vendidos na década de 1970, salvo engano, para o arquivo por meio de um contrato e foram vendidos. Ora, e o que é que essa coleção do Conde dos Arcos tem? o Dom Marcos de Noronha e Brito, do Conde dos Arcos, foi um governador muito interessado na produção de documentos. Ele fez essa iniciativa e ele se encarregou, encarregou os copiadores deles de copiar documentos da secretaria de governo de várias capitanias por onde ele andou. Ele foi governador de Pernambuco, de Goiás e depois vice-rei do Brasil, governador vice-rei, no caso, com a residência na Bahia. E ele mandou fazer esses dois códices aqui, que são muito importantes para a história da Lagoas como para a história de Pernambuco, de uma maneira geral, são os códices das disposições dos governadores de Pernambuco. São dois volumes, esqueci de referir isso aqui, mas eles contêm várias e várias e várias cartas, pandos e editais dirigidos pelos governadores às câmaras e vilas e autoridades do sul de Pernambuco, dentre elas os ouvidores, as câmaras, os capimores, todas essas autoridades. A questão é que essa amostra das disposições é literalmente uma amostra, ela está muito distante daquilo que efetivamente um dia circulou, porque ele não tinha como copiar tudo. Então, certamente, ele fez uma seleção dos documentos, ou então, nós podemos estar perante diferentes, ele pode até ter copiado tudo, mas talvez isso teria que ser estudado mais a fundo com livros que sobreviveram da Secretaria de Governo de Pernambuco. Muitos deles, a grande maior parte, quase todos, perdidos. Porque, assim, se tudo que está nas disposições fosse o que estava registrado nas secretarias de governo, provavelmente as práticas de registro na secretaria não registrariam todos os atos emitidos pelos governadores. Isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, suas disposições com outros fundos mais completos, como são, por exemplo, os copiadores do Félix Machado, do José Félix, do Félix José Machado e do Antônio Félix Machado, que estão depositados na Biblioteca Nacional de Portugal, como adianta eu falar. Enfim, voltando aqui, eu perdi um pouco o fio da meta. As disposições dos governadores têm uma diversidade grande de comunicações políticas dirigidas pelo governador a todos os poderes da capitania, dentre os quais se incluem as vilas do sul de Pernambuco, inclusive também as que passarão com pouco marca das Alagoas, entre a segunda metade do XVII e a primeira metade do XVIII. Mas o próprio Conde dos Arcos mandou copiar disposições dele, então ele tinha os próprios copiadores dele também. E esses copiadores ficaram registrados em três volumes intitulados Index de Tudo que Partiu na Frota de Pernambuco, também no arquivo da Universidade de Coimbra. E aí tem várias cartas, e não só as cartas ordinárias que ganhavam registro na Secretaria de Governo, mas também cartas que eu considero pessoais dele, cartas que ele dirigia diretamente aos poderes sem que elas ganhassem registro. Ou seja, é a deep web da política setecentista. É um material riquíssimo também para se trabalhar. Além disso, nós temos na Torre do Tom, como eu referi, um copiador do Quanto de Povo Lido, e na Biblioteca Nacional de Portugal, os dois copiadores que eu referi, aí não inclui só as cartas pessoais, mas aí sim incluem-se bandos, portarias, editais, emitidos pelos governadores de Pernambuco aos poderes da capitania, nomeadamente dois governadores, o pai e o filho, o Antônio Félix Machado, marquês de Montebello, e o Félix José Machado, de essa carta de Vasconcelos, também governador de Pernambuco durante o período da Guerra dos Mascares, um pouco depois disso. Um ano depois. Durante a guerra ele participou também, é claro. Enfim, esses são os principais para reconstituir as comunicações internas. Como nós vimos, o livro de atos da Câmara, por exemplo, também recebia essas disposições dos governadores em registro. Bom, além desses, ora, vimos que as câmaras também registravam as cartas patentes e outras concessões de ofícios. E, dentro disso, nós temos dois grandes fundos para observar as cartas de concessão de cargos, mercês e ofícios também, que são, como eu já referi, as chancelarias reges e o registro general dos mercês, que vão, que estão organizados por reinados, e não por cronologia ou por divisão geográfica, mas, nesse caso, por reinados, por livros, por ano de produção, que são designadamente os dos reis, Dom João IV, Afonso e Dom VI, Dom Pedro II, Dom João V, Dom José, Dona Maria e Dom João VI. Esses fundos estão no arquivo da Torre do Tombo. Ao fim da apresentação, quando eu encerrar aqui os slides, eu vou pedir à professora Iné também para a gente ir lá e mostrar a vocês como pesquisar no site da Torre do Tombo. Pronto. E, além das chancelarias, que registram essas patentes, esses ofícios, conselhos de ofício, tem também os livros de registro de ofício do Conselho Ultramarino, também disponibilizados pela coleção do Projeto Resgate. Esses são muitos, muitos, muitos livros, né? E... Acabei esquecendo de anotar aqui a quantidade dos códices, mas são vários. E esses, talvez, sejam até mais completos do que as chancelarias, porque são especificamente dirigidos à Ultramar. As chancelarias têm documentação também para o reino, para as ilhas atlânticas, para a África, para a Índia, ou seja, reúne todo o espaço, todo o mundo português. E esses do Arquivo Histórico Ultramarino são mais direcionados às conquistas, né? Naturalmente, nos livros de ofícios, eles têm índices, você pode sempre pesquisar o nome do personagem ou, se não, folhear de um a um também e procurar alagoanos ali no meio, pessoas que tinham cargos em Alagoas. E você pode ver questões muito interessantes, como a heretariedade, a transmissibilidade, os cargos de ofícios, são questões muito relevantes. Por fim, as fontes de natureza judiciária e notarial. Essas fontes são muito difíceis de a gente encontrar nos arquivos portugueses, mas muito difíceis mesmo. Nós, normalmente, elas se encontram em anexos, na documentação do manuscrito de Sabor. Ou seja, quando a pessoa, muitas vezes, enviava uma petição, ela anexava para respaldar aquilo que ela estava dizendo, várias peças processuais. Aí você encontra nesses anexos sentenças, os provimentos, os traslados das cartas de compra e venda, os autos de inquirição, o mundo de coisas. E aí é preciso mesmo ter a paciência de fazer, ter a paciência de sentar, ver os catálogos do Arquivo Histórico Ultramarino, relativos à Capitania de Alagoas, a Capitania de Pernambuco, e olhar os anexos, fazer um inventário do que é que lá existe. É isso. Um outro lugar onde se pode, normalmente, encontrar esse tipo de documentação judicial e notarial também, notarial, ler-se as termas de procuração, registro de terra, essas coisas, também é nos juízos de indimina, nas justificações ultramarinas, é um fundo particularmente interessante, onde nós, por vezes, encontramos até testamentos, mas é muito pouco relativo a Alagoas, para ser sincero, mas é um fundo que existe, pode ser explorado também, mesmo que pouco, mas pode dar algum estudo, uma coisa assim. E o próprio arquivo da companhia, como eu referi mais cedo também. Julga esse processo dos acionistas? Bom, toda essa comunicação foi pensada na reconstituição das fontes locais, ou seja, as fontes que eram produzidas na localidade e que circulavam na localidade. Mas, para a gente escrever a história de Alagoas, muitas vezes, o que existe nos arquivos portugueses não dá conta de tudo aquilo que a gente precisa substancialmente para escrever. e muitas informações têm que ser completadas naturalmente com outros documentos que não necessariamente circulavam localmente. E é o caso, por exemplo, das consultas do Conselho Ultramarino. Engana-se quem acha que o Conselho Ultramarino tinha um papel decisório. O papel do Conselho Ultramarino é consultivo. Ele é destinado a assessorar o rei nas consultas sobre as matérias do governo relativas ao ultramar. é lógico que o poder de aconselhamento que ele tem é muito grande porque, assim, são os conselheiros que conhecem as matérias que vão ganhando a experiência. Então, assim, é muito difícil uma decisão final não seguir a decisão do Conselho Ultramarino. São raros casos que isso acontece. Então, assim, ele acaba tendo um poder de influência muito grande, mas ele não tem a capacidade de expedir já os documentos finais e deliberativos. Isso depende mesmo do despacho régio ou de outros protagonistas dentro da corte. Enfim. E aí, é preciso atentar para os códices das consultas, que são, basicamente, livros de atos do Conselho. Eles registram as discussões que eram feitas pelos conselheiros sobre as mais diversas matérias de governo. Dentre esses livros, eu destacaria aqui as suas especificidades que são importantes. Você tem, a partir de 1673, uma divisão geográfica dos livros do Conselho Ultramarino. Eles passam a ser divididos de acordo com localidades. Então, por exemplo, você vai ter o livro das cartas para Pernambuco, o livro das consultas de Pernambuco, como são esses casos dos códices 265 a 267. Mas, para além desses códices que reúnem, sobretudo, matérias ligadas à governação, você tem outros códices também relevantes, como são, por exemplo, as consultas de partes. Como o próprio nome já diz, consultas de partes, eles registram as consultas feitas pelo Conselho perante pedidos individuais, ou seja, são as matérias que não fazem parte da comunicação política institucional, mas atendem aos pedidos de pessoas que, por si, representam. o Conselho delibera e expede, no caso, depois é expedida a provisão que atende ou não aquela petição, mas muitas vezes as deliberações contidas nas consultas de partes aparecem. Depois, existem as mercês gerais, as consultas de mercês gerais, que remuneram basicamente serviços, são as pessoas que vão pedir cargos, ofícios, e através disso a gente consegue também perceber o background, o perfil dos indivíduos que pleiteiam os cargos da administração. E, por fim, as consultas mistas, que reúnem tanto as matérias entre aspas de Estado que o rei manda consultar pelo Conselho, por ordem ou por decreto, como também as informações sobre os pretendentes aos cargos e ofícios. Por isso, o nome é consultas mistas, que reúne toda essa documentação. Pode parecer pouca coisa, mas, assim, cada livrinho desse tem essa coisa. É enorme. São coisas de 250, 300 páginas. E são muitos livros. É preciso paciência e alguém disposto a fazer um projeto para arregançar as mangas e inventariar códice a códice a códice. Bom, além das consultas do Conselho Ultramarino, que a gente pode encontrar muita coisa, nós temos também a documentação do Tribunal do Santo Ofício. Eu confesso que é uma documentação que eu não conheço em grande profundidade, mas conheço o potencial dela, porque ela é útil para tratar o Santo Ofício e a lei sem a Inquisição de Lisboa, que era a que tinha a jurisdição sobre as partes que participam. Os processos incluídos na Inquisição de Lisboa, também nas visitações, eles contêm menções às questões de consciência, às matérias de consciência, mas elas permitem também acompanhar grupos de baixo, pessoas menos favorecidas das camadas sociais, que atuam como testemunhas, que participam dessas discussões, e acompanhar também algumas informações sobre os personagens que aparecem na comunicação político-administrativa. Ou seja, muitas vezes, através das testemunhas que aparecem nos processos, a gente consegue saber se uma pessoa é lavrador, se é criador de gado, cantor de cana, enfim. Nesse sentido, eles são também valiosos para se perceber informações sobre as pessoas. Além disso, existem também as habilitações à Ordem de Cristo, Santiago e a vice, que também incluem, exceto em caso de dispensa, as inquirições. E essas inquirições também revelam a participação de testemunhas que são identificadas no local de moradia, quem é que são, etc. E também as origens sociais dessas pessoas. Muitas vezes, a gente consegue observar uma certa linhagem dos personagens, de tudo, às vezes, as linhagens que eles próprios constroem para respaldar os pedidos, ancestrais que eles escondem, tudo, enfim. Então, eu acho que já me estendi muito aqui nessa comunicação, em alguns momentos acho que até me perdi um pouco, mas acho que pode. E basta ver que é assim, os arquivos portugueses nunca vão conseguir compensar a falta da nossa documentação local, a perda de documentação. Mas, eles são essenciais para que a gente possa ter alternativas para escrever a história de Alagoas no período colonial. Ou seja, construir a história de Penedo, Portugal, de Alagoas do Sul nesse período. E tem muitos temas ainda em aberto que nós podemos tratar. Muitos temas, muitos temas em aberto. Há muito ainda por fazer. E, a mim, cumpre só agradecer pela paciência e estou aqui disponível para as perguntas. se a professora concordar também, eu posso abrir aqui as páginas da Torre do Tombo, mostrar como se fazem as pesquisas, já que esse é um seminário da... de Estado Supervinado em Arquivo, né? Muito obrigado. A gente agradece demais, Arthur, uma aula brilhante e... realmente é uma aula, né? A gente... Eu anotei tanto aqui, tanta coisa, já tenho questões para colocar. Eu sempre fico com medo de tomar a palavra do pessoal, porque eu tenho que esperar aí o pessoal no chat e coloca essas questões, aí eu sempre aproveito e vou colocando as minhas. Mas antes de colocar as questões, Arthur, eu acho que vale, sim, muito você mostrar para o pessoal o site e mostrar aí a pesquisa e, ai, quem dera, se você já encontrasse uma pessoa para mim, posso até te dar um nome lá no Tribunal de Santo Ofício. Tá bom. Porque a gente persegue o Salvador Pacheco, quer dizer, ninguém ainda teve a coragem de ir lá nos caderninhos do promotor e ir atrás do Salvador Pacheco. Mas... Oi? Não, tem os cadernos do promotor que eu nem falei. Como eu disse, essa documentação eu não conheço tão profundamente, né? Eu conheço mais os processos avanços. Sim, mas fica à vontade, não precisa procurar o Salvador Pacheco agora nesse momento, mas pode mostrar aí para a gente como funciona, aí assim que você colocar aí eu jogo na tela. Tá certo, então vou partilhar aqui. Então, pessoal, prestem bastante atenção aqui, certo? Eu vou... Eita, peraí, eu tenho que fazer outra coisa, tenho que partilhar em outra aba. só um momento, viu? Sem problemas. Obrigada pela participação pessoal, vão colocando aí os comentários, as saudações estão chegando de todo mundo. Até a sua tia querida te mandou aqui um salve, Ana, saiu. Olha, minha tia, eu não. Beijão, tia, quanto tempo? Eita, o Arthur caiu, gente, ele se desligou sozinho, foi sem querer, não fui eu não, viu, que eu desliguei ele. Vamos aguardar um pouquinho que ele volta. Obrigada, Elisabeth, obrigada pessoal pela presença. Você saiu sem querer, né? Foi, foi, foi sem querer. Pronto, mas vocês já estão vendo aí a projeção da tela? não chegou, não chegou para mim aqui ainda para eu jogar. Dá em compartilhar e da tela, você está em guia do Chrome, se você estiver usando o Google, aqui, chegou, chegou. Pronto, pronto, então assim, esse aqui é o site da Torre do Topo, é o Digitark, certo? Então, para a gente pesquisar aqui, o mais simples é a gente vir aqui nessa parte, pesquisa avançada. Então, vem aqui, conseguem ver? Sim, dá para ver. Pronto, vocês vêm aqui, né? Então, o mais fácil é a gente sempre procurar dentro dos fundos que nos interessam. Então, por exemplo, para isso, a gente tem que conhecer um pouco os códigos de referência da documentação. Cada fundo, de cada série, cada coleção da Torre do Tombo, ela tem um código de referência, que normalmente começa por PT barra TT, ou seja, Portugal, Torre do Tombo, e a sigla da coisa, por exemplo, TSO, Tribunal do Santo Ofício, certo? Pronto. Isso é a primeira passo quando a gente preenche aqui o formulário de pesquisa avançada. Depois, se a gente quer encontrar os personagens ou as pessoas que a gente procura, a gente vem aqui, cota atual, porque a gente vem aqui embaixo, pesquisar noutros campos. E aí a gente procura aqui, âmbito e conteúdo. Como é que é o nome do rapaz lá? Salvador Pacheco, é? Salvador Pacheco, isso. O Alex Rolim está rindo aqui de mim, estou perseguindo o Salvador. Pronto. Então, depois que a gente insere o nome dele aqui no âmbito e conteúdo, nós colocamos, contém a frase exata. Certo? Pesquisar. Nenhuma pesquisa. Infelizmente, Salvador Pacheco está perdido no meio dos cadernos do promotor. Ele não tem nenhum processo avulso com o nome dele, né? Ele, né? Falou. Sim, sim. Desculpa. Estou aqui. É isso. Mas vamos ver outros fundos, né? Por exemplo, PT, TT, CHR, chancelaria. Certo? Eu venho aqui, nome de conteúdo e ponho Alagoas. Ótimo. Aparece já. Aparece já alguma coisa, né? Aham. Mas não apareceu do jeito que eu queria. Então, eu tenho que pesquisar outra vez. Às vezes, o site da Torre do Tombo também tem alguns comportamentos estranhos, né? Se eu vou aqui, por exemplo, em âmbito e conteúdo, põe a frase exata, ele vai me devolver. É, só essa coisa aqui. Mas, se eu, em vez de âmbito e conteúdo, lançar no campo do título do documento, né? Já que os livros estão descritos livro a livro. Então, vem aqui, campo de referência, código de referência, título, pesquisar. Aparece bastante coisa aqui, mas, agora, incrivelmente, não está aparecendo. Bom, uma pesquisa simples. Vamos pôr aqui, Alagoas. É frase exata. 188 resultados. Bastante coisa. Pronto. E aqui, a gente pode ordenar, por exemplo, conforme a data inicial. Aí, já temos aqui, por exemplo, uma denúncia contra um professor, a documentação. os professores estão sempre dando problema, desde sempre. Desde sempre, né? É. Pronto. Aí, temos aqui a denúncia contra ele, né? A Torre do Tombo tem uma boa parte do seu acervo já digitalizado, que permite pesquisa online, a pessoa não tem que se deslocar a Portugal. E está aqui, o documento todo bonitinho, né? Sim. É só baixar aqui, a imagem, né? E abrir através dessa ligação aqui. Desse leitor de JP. O pessoal aqui no chat já está pedindo um mini curso seu. Viu, Arthur? Apareografia. Eu topo. Lidar com essas fontes. Muito bem, gente. Olha o compromisso, né? Eu topo, eu topo. Com certeza. Pronto. Muito bom. Então, tem vários fundos aqui que a gente pode pesquisar dentro da Torre do Tombo, Por exemplo, a CCP. Esse é o código da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Se eu venho aqui, pagoas, contém todas as palavras, contém a frase exata, pesquisar. Olha aqui, já tem dois processos, por exemplo, né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, olha, um preso na cadeia de Santa Maria Magdalena da Lagoa do Sul, Por exemplo, ele pega justamente pela... pelas áreas em que a gente pesquisa. No caso, é sempre mais eficiente pesquisar pelo âmbito e conteúdo, porque isso é onde está geralmente a informação da localidade e tudo. Agora, tem outra coisa que é muito importante, meus caros. Alagoas fez parte da Capitania do Pernambuco. Então, assim, vocês não vão encontrar coisas só procurando Alagoas, tem que procurar Portugal, Penedo, Rio de São Francisco, os nomes das freguesias, Santa Luzia do Norte, enfim, inclusive procurar Pernambuco, Capitania, porque às vezes está ligado aí, só que Pernambuco tem uma infinidade de documentos, aí é mesmo um trabalho de paciência do historiador, a gente fazendo isso, pronto. É, precisa. O Alex Rolim, Arthur, estava dando a dica de procurar em pesquisa simples a Vila das Alagoas, mas aí fica a dica, viu, pessoal? Quem for olhar lá... Podemos também. Eu acho que a gente vai, depois eu jogo, depois eu jogo aqui no chat o link, tá, do site direto. Então, tá bem. Tá bom. Ok, é isso. Tá certo, então, obrigadão, Arthur. Vamos começar, então as questões, pessoal. Já tem uma questão aqui no chat, mas antes de passar aí para vocês, eu peço que vão, por favor, colocando aí as perguntas, os comentários. Eu quero abusar da minha posição, né, de mediadora para fazer as perguntas primeiro. Então, Arthur, assim, parabéns, realmente é uma aula porque nos ajudou a pensar de maneira muito mais ordenada e com uma visão de conjunto maior, né, as possibilidades, realmente, do que poderia ter, provavelmente tinha e infelizmente se perdeu, as hipóteses que você traz do porquê isso pode ter se perdido e como foi organizado aqui. Isso, de fato, nos coloca uma demanda, mais uma, da gente pensar uma história para os arquivos, né, locais, uma história para os arquivos em Alagoas, que abrangeria aí, é claro, essa documentação que é bastante variada, mas que ela traz os diferentes âmbitos da sociedade, né, e dos grupos que a compõem, que nos interessam muito nas nossas pesquisas específicas. E aí, eu queria primeiro, então, começar te perguntando, na verdade, isso até, da hipótese que você falou, no período de organização da documentação do século XIX, que você chegou a mencionar no texto do Osvaldo, trabalhando com um fundo, uma série que tem de correspondência dos vigários com os presidentes da província no século XIX, ali, agora que eu não vou lembrar exatamente o ano, mas em meados dos anos 1860 ou 1870, circulou um pedido do presidente da província para todos os vigários das vilas e paróquias, solicitando documentos históricos de interesse para serem encaminhados para o Rio de Janeiro numa solicitação que foi feita. E eu fiquei pensando, é claro que eu observei algumas respostas, os vigários, e a maioria dizia, não temos, não tem arquivo, os arquivos se perderam. E isso é uma resposta constante que você encontra, às vezes, quando os presidentes solicitam algumas informações, por exemplo, registros de terra. E aí, os vigários falam, ah, os arquivos que estão aqui são muito ruins, ou o meu antecessor não deixou para mim os arquivos. Tem sempre algumas falas assim, né? Mas isso precisaria ser mapeado de maneira mais organizada, o que não foi feito, né? E aí, eu te pergunto, assim, eu acho que daquilo que você está pesquisando, que você já pesquisou, o que você observa das possibilidades que tem, você já foi falando aí durante a sua apresentação, alguns elementos, mas o que você daria aí de dicas, então, para esses jovens investigadores, né? A partir da sua experiência nesses arquivos, como um historiador profissional, mesmo, um estudante ainda, né? O que que, quais seriam os temas em aberto para essa historiografia? Eu sei que isso abrange bastante coisa, mas eu gostaria que você explorasse um pouco mais disso para poder entusiasmar aqui os nossos, os nossos companheiros a assumirem aí essas tarefas que são sempre tarefas, né? Que exigem, né? E aí, eu já vou jogar para ti aqui com comentários e perguntas, tá? Que a gente faz um bloquinho. Primeiro aqui, o Jadson, que acabou de defender o mestrado dele, trabalhando com a documentação do Ator do Tombo, sobre inquisição, parabéns. O Fernando também, que é mestrando do nosso programa, ele tá trabalhando com documentação da Ator do Tombo. A Elisabeth, que é a nossa aluna na graduação, né? Todo mundo, assim, entusiasmado. Marcelo Viana, agradecendo. Ah, Iamê, tá aqui presente. Parabéns, Iamê. Opa, cadê? muito bem. Parabéns, Iamê, mais uma vez. Iamê ganhou um prêmiozão agora da Associação Brasileira, da Associação de Brasilianistas na Europa, né? Quero registrar isso também, meu carinho, minha admiração, minha felicidade para a sua conquista. Fica registrado aqui os nossos parabéns, Iamê. Eu vou ver se você aparece também aí para conversar com a gente sobre sua pesquisa aqui no canal. E aí o Jadson já coloca, será que é possível encontrar algo sobre Alagoas nesse período no arquivo público de Pernambuco? Aí você tá falando do período colonial, né, Jadson? Então vamos deixar para o Arthur responder. Tem um comentário aqui da Renata. Ah, a Renata já tá explicando, né, Recife tem documentação, lembrando da pesquisa do Everton, né? Esse é o Everton disfarçado, essa é a, acho que é a esposa dele, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. A Renata tá sabendo. Mas, enfim, por favor, Arthur, responda aí a minha colocação e se você quiser comentar mais também do que tem lá no arquivo público de Pernambuco, fique à vontade. Claro, com certeza. Então, assim, eu acho que tem muitos temas em aberto. tem muitos, muitos, muitos temas em aberto. É questão da gente encontrar um modo de pesquisa e avançar dentro dele. Por exemplo, acho que nós do grupo de estudos Alagoas Colonial, a gente avançou bastante na história político-administrativa de Alagoas, né? Assim, temos estudos sobre os ouvidores, sobre as câmaras. O Alex tem a dissertação dele sobre os comissários de Santo Espírito. Tem a tese dele agora sobre a criação da ouvidoria no século XVIII. Tem os estudos do Filipe Caetano sobre a ouvidoria. Tem a dissertação do Filipe, agora que é meu co-orientando, sobre a conservadoria das matas. Tem o estudo da Lanusa também, que hoje em dia já não continuou a investigação histórica, mas é uma pessoa que mantém a CESAR dentro de si ainda. a Carol, a Carolina Campos também, que defendeu recentemente uma tese sobre justiça, uma tese excelente também, que faz muito do que eu propus aqui, que é explorar em densidade os anexos do arquiteto histórico ultramarino, que é um trabalho monumental também. E, sim, eu acho que existem muitos temas ainda para pesquisar. A história eclesiástica, temos agora o Demerval, aí estudando também, também é um tema muito interessante, que tem muito a ser estudado. Esse tema que o Jadson estuda também da Inquisição, se eu percebi, ele fez uma tese sobre a Inquisição em Alagoas, não é? Não, não, ele estudou um sujeito, um sujeito protestante que veio para o Brasil e aí ele foi pego aí na rede e foi para Portugal e lá ele passou para um alto de fé. Não chegou a ser morto, mas foi para as galés. Mas aí o Jadson persegue ele da Europa, ele chega aqui, ele chega no Brasil, ele está na Bahia, depois vai para o Rio, depois vai para o Pernambuco, e aí tem aí uma rota, mas não chega a ser Alagoas. Fantástico. Então, olha, por exemplo, a história das irmandades. Quase não temos artigos sobre as irmandades laicas, as comprarias. Então, assim, são instituições são instituições que ao lado das câmaras são fundamentais para a organização social do período colonial. É um estudo ainda que está por ser feito. O IGAL tem esse livro das irmandades das comprarias. Podem, temos ainda uma carência de estudos que comprovem as ligações fortes e comerciais entre o sul de Pernambuco e a Bahia no período colonial. Isso dá também uma dissertação, dá um trabalho. Por exemplo, existia um problema muito grave no século XVII e no início do século XVIII que os produtores, por exemplo, de tabaco do sul do Pernambuco, o Alex fala disso na TSD. Os produtores de tabaco do sul do Pernambuco às vezes não queriam mandar o tabaco para Olinda, onde era enviado para Portugal. Eles mandavam antes para a Bahia, para baixo. Então, por exemplo, essa ligação entre o sul do Pernambuco e a Bahia também é um tema que se pode pesquisar bastante. Um levantamento exaustivo dos cargos e ofícios que o Dimas começou a fazer, mas depois ele foi para outras áreas. Eu acredito que ele um dia ainda tem interesse de voltar nisso, mas até lá ele pode também. Pronto, outras pessoas também podem pegar o tema, ninguém é dono de tema nenhum aqui. Por exemplo, as chancelarias, esses livros de ofício do Conselho Ultramarino que eu referi, eles são fundamentais para fazer essa história, para inventariar a transmissão dos cargos nas famílias. Hoje é uma época que a gente vê na nossa política. Tantas gerações, gerações, gerações que se sucedem os mesmos na família, isso tem uma origem. Quer dizer, não é uma origem, mas tem um paralelo no passado. Não pode ser anacrônico dizer que o presente decorre necessariamente e casuísticamente no passado. Mas esses temas, tanta coisa. Deixa eu pensar aqui, mas a Carol também avançou na história das mulheres, na dissertação dela, se eu estou bem lembrado. deixa eu ver. São muitos temas. Escravidão. O início do século... Escravidão. Escravidão é um tema bastante difícil de se tratar com essas fontes, porque é necessário fontes assim mais notariais, mais ligadas à propriedade, à gestão. Fontes judiciais também que evidenciam, por exemplo, resistência, crime dos escravos. tudo isso é muito difícil. Os escravos normalmente aparecem nas entrelinhas dos processos. Então, a pessoa que estiver disposta a observar, por exemplo, a resistência escrava em Alagoas Colonial, ela tem que ler muito, mas muito, mas muito e tentar captar traços, coisas espaças nessa documentação do Conselho Intramarino. História indígena. Tem muita coisa. Os processos de criação das nossas vilas de índios. Eu tenho muito interesse fazer isso também, mas tenho todo o gosto de compartilhar esse objeto de pesquisa orientado a instruções. E tudo bem que as nossas fontes também não são as mais completas para isso, talvez, mas tem muito terreno a se explorar na história indígena também. Deixa eu pensar mais coisas. O próprio comércio, dinâmica de comércio entre o centro da capitaneia de Pernambuco e Alagoas. Essas coisas. Tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa mesmo. A criação das vilas de índios no século XVIII é uma coisa por se escrever ainda. Também o processo, como se deu, como se geriu. E outra coisa, isso são todos trabalhos de história. A gente também pode fazer trabalho de arquivística histórica, que é isso aí que a Irineia sugeriu no começo, que é a gente traçar a história dos arquivos. Essa evidência dos padres dizendo que não tinha documento para mandar para o Rio de Janeiro pode ser também uma resistência. Eles não querem se livrar dos documentos deles. Pode ser também a leitura. Não sei. É uma conjectura também. Mas, assim, é para isso que serve a história. Sim, a gente precisa ir avançando nas hipóteses, mas no trabalho empírico. Não tem jeito. O Jadson comentou aqui que ele está perseguindo o ouvidor-geral da comarca de Alagoas, Manuel de Gouveia Mendonça. Não, não é Mendonça, é Alvarez. Manuel de Gouveia Alvarez, sim. está perseguindo. Muito bem, Jadson. A ver se você consegue na sua perseguição. Muito legal. Boa sorte. Arthur, então, assim, para a gente ir encaminhando para o final as suas considerações, mas ainda aquela questão em termos das dicas, assim, porque as temáticas você falou, mas vamos pensar um pouco nas técnicas, naquilo que o historiador iniciante principalmente precisa se atentar para poder lidar com essa documentação. Então, você sugere, além da paleografia, alguns outros estudos, métodos de historiografia ou métodos da prática mesmo da pesquisa histórica. Então, o que você sugere para a galera? Eu tive uma excelente professora que me disse que não existe forma de bolo, não existe receita de bolo com a historiografia. não tem receita de bolo. é meter a cara nos documentos e estudar e ler, ler muita bibliografia, porque é através da leitura da bibliografia que surgem os nossos temas de pesquisa, mas tem muitas coisas interessantes que podem ser feitas. Como a professora, como eu referi, as nossas fontes não são tão boas para uma história serial. Então, assim, um trabalho de base de dados e tudo mais teria que, talvez, pegar comparações entre diferentes localidades. Por exemplo, uma das nossas questões em aberto é mostrar que a história da Alagoas não é assim tão excepcional em relação a outras pequenas territorialidades. Por exemplo, um estudo entre a Alagoas e a comarca do Rio das Mortes, por exemplo, que é também uma comarca dentro de uma capitania. Isso é uma situação jurídica. Alguém pode discordar, dizer que existiu uma identidade já formada no início do século XVIII. eu acredito que é uma identidade em construção, uma identidade, sobretudo, local. Eu acho que um dos principais cuidados que a gente deve ter é a gente tentar entrar um pouco, olhar para a nossa história como um país estrangeiro. Olhar para a nossa história como se a gente estivesse visitando um país estrangeiro. Então, a gente se despir das atuais ideias que nós temos sobre os contornos territoriais do Estado. Metodológico, assim, isso é uma atitude metodológica fundamental. E a gente está disposto a entender uma realidade plural, complexa, que nós estivemos ligados a outras formações políticas, inseridos em outras jurisdições. Agora, em termos de metodologia, propriamente dita, microhistória é uma possibilidade. Agora, tem que pensar exatamente como se fazer uma boa microhistória para não ser uma pequena história. eu acho que isso é muito fundamental, é fundamental a pessoa ter esse aspecto bem centrado dentro dela. E a própria diversidade dos documentos pode colocar alguns empecilhos a isso, né? O mais interessante, eu acho, é pegar um tema de pesquisa e tentar esgotá-lo dentro do universo de fontes que nós temos. E é preciso não ter uma acomodação em relação ao tipo de fontes que nós consultamos. É preciso consultar uma diversidade grande de fontes para, nesse caso, nós enfrentamos dificuldades que os medievalistas, por exemplo, da Autidade Média, enfrentam também a carência de documentos a perda e a gente precisa recorrer muitas vezes à imaginação que é um método. O contrafactual, como eu mencionei no começo da apresentação, também é um método interessante. Como poderia ter sido? E é muito melhor a gente olhar para as fontes se a gente souber fazer perguntas para essas fontes. um trabalho que ele seja sustentado em perguntas é muito mais sólido do que um trabalho puramente narrativo. Agora, a Irineia falou dos trabalhos sobre escravidão. Eu acredito que tem um grupo na UFAL, coordenador do professor Jean-Carlo também, que tem desenvolvido esses trabalhos. O próprio Danilo, o professor Danilo Marcos, professor da história colonial também, tem a sua contribuição. E outros também, dispersos na história do século XIX, mas é isso. Não sei exatamente se eu respondi a sua pergunta dos métodos. Não, já ajudou. A gente ia ter uma ideia do preparo que precisa ter, mas é assim, o preparo, além das teorias, dos métodos que a gente faz nas disciplinas teóricas, a gente precisa ter a prática da pesquisa mesmo. E isso, às vezes, pode assustar no primeiro momento, você bate o olho lá naquele documento e fala, puxa vida, só para paleografar isso aqui e entender, vou demorar aí o tempo todo, mas é trabalho de formiguinha, não tem jeito, pessoal. Precisa... É, a paleografia... Desculpa. Não, desculpa, Renata. Precisa da técnica, mas precisa de uma dedicação, enfim, que a gente entende as dificuldades todas que nós passamos, que são de ordem material, ainda nessa situação de pandemia, não estamos todos normais, né? Mas, acho que é importante a gente destacar aqui, eu quero fazer esse destaque, porque eu até brinquei aqui no chat que nós estávamos tendo um encontro de gerações do GEAC, né? Porque Arthur, Alex, o pessoal da primeira geração, depois tem Everton Rosendo, que está aqui, a Renata, o Demerval, também já talvez é a terceira geração, né? Então, esse trabalho em grupo que o professor Filipe desenvolveu com os meninos, assim, de vários anos, isso são sementes que foram plantadas e, na verdade, que deram frutos já, né? E a gente precisa ir fazendo essa formação continuada e passando para frente esses conhecimentos para que outros possam assumir e adentrar esses temas também, né? Pois é. Mas pode falar. Foi. Não, isso foi muito valioso o trabalho do professor Filipe Caetano, assim, eu tenho... Tenho um carinho e admiração muito grande por ele e sinto que foi muito importante para a minha formação como pesquisador poder contar na altura com o projeto, né? Eu comecei sem financiamento, não tinha bolsa quando eu entrei, né? Mas depois, eu consegui uma bolsa da PAPEAL, né? Sou grato por essa oportunidade mas facilitou muito porque nós tínhamos um trabalho sistemático, né? De transcrição, de colocar a gente em contato com aquilo ali. Tem muita fonte para a gente transcrever, tem muita coisa, muita, muita coisa. E o público de Pernambuco, que o Jardim, se perguntou, tem muita coisa que tem que ir lá com paciência a gente coletar para isso, né? E eu acredito, eu aposto bastante na publicação de fontes. Eu aposto bastante nisso. Eu acho que é muito importante a gente publicar para facilitar o acesso aos investigadores, né? As pessoas interessadas. Entretanto, para facilitar, mas não acomodá-los, que é uma coisa também importante. Um bom historiador não se pode basear só em fontes impressas e publicados. Tem que ir também atrás das fontes manuscritas, o hardcore lá, ler, como dizia o professor Espanha, queimar as pestanas. Pois é, gente. E nós aí do CPD temos uma tarefa, né? Em relação a isso. A gente quer muito ainda conseguir divulgar inventários, esses guias de fonte. Nós estamos ainda muito no início desse processo, mas o primeiro inventário que foi publicado pelo CPD saiu ano passado, que é o inventário dos livros de assentamentos do Arquivo da Cúria, né? Que a Luísa Saara organizou, fez todo o trabalho arquivístico e de indexação do material. Então, mais desses precisam sair à tona, né? Bem, pessoal, vamos então encerrar a atividade, agradecer novamente muitíssimo a presença de vocês e muito, muito, muito a presença do Arthur. Muito obrigada, Arthur. A gente vai abusar de você, viu? Agora que você está no Brasil, aí perto da gente, de volta para casa, vamos pensar aí possibilidades de minicursos, né? Quem sabe? Curso de extensão na UFAL, para a gente ir socar para frente, né? Tá certo. Então, até mais, pessoal. Um grande beijo para vocês. Arthur, você quer fazer suas considerações finais? Não, só agradecer, só agradecer muito ao convite da professora Irineia, pessoa que eu tenho um carinho também, uma admiração grande pela importância que teve na minha formação, me despertar para esse mundo da pesquisa, da investigação e agradecer a todos os presentes pela paciência e tantas informações sobre as instituições e tudo. Espero que não tenha sido muito maçante e estimulá-los a buscar mesmo a pesquisa histórica dentro da Alagoas Colonial. Tem muita coisa para a gente pesquisar ainda e leiam, motivem, essa fase vai passar. Aproveitem também que tem muitos arquivos que estão disponibilizando seus acervos digitalmente na Biblioteca Nacional de Portugal. Também está digitalizando, por exemplo, a coleção Pambalina, tem documentação lá, muito interessante. O arquivo histórico ultramarino também começa a colocar os códices online. Então, vão em frente. E não se foquem só também em historiografia. Pensem também na arquivística histórica, na crítica de fontes. São trabalhos também do historiador que nós podemos fazer na história dos arquivos. Tudo isso. É isso. Basicamente isso. É isso. Então, muito obrigada, pessoal. Cuidem-se muito e até o próximo ciclo de debates de arquivos e histórias. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente.